O mutirão foi anunciado ontem e Dona Vera separou móveis velhos e entulhos para serem recolhidos e assim evitar o foco do mosquito. Eu tenho os vasos de flores lá, mas isso é tudo, as latas, mas isso é tudo sem prato. No bairro, os moradores foram solidários, como o Gustavo, que ajudou o vizinho a recolher pneus. E sabem da importância da limpeza. A gente está ajudando os vizinhos a tirar os pneus, que está juntando o mosquito da dengue. E isso é muito importante, está ajudando a prefeitura de postos de calda. Nada para ficar guardando água, sempre de olho. Tenho dois cachorros, troca água todo dia, lava vasilho todo dia e por aí afora. O objetivo do mutirão foi diminuir os riscos de infestação do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, febre amarela, chikungunha e zika vírus, já que houve o registro maior de foco no bairro. A gente escolheu fazer esse bairro aqui hoje, de São José, levando em consideração a nossa pesquisa anual, que a gente fazemos três pesquisas anuais para saber qual é a real infestação do mosquito no nosso município, que é a Ulira. Então a gente fez agora no início de janeiro, de uma forma geral da cidade, o nosso índice ficou satisfatório, ficou em 0,9%. O Ministério da Sociedade da Saúde considera até 1% um índice satisfatório e baixo risco de epidemia no município, mas a gente teve alguns bairros da cidade que teve um índice um pouco elevado, que chamou nossa atenção. A Vigilância Ambiental fez um levantamento em 3.500 imóveis da cidade e constatou 36 focos do mosquito, o que significa que Poços está 1% abaixo do índice de classificação do Ministério da Saúde, ou seja, livre de riscos. É um índice satisfatório, já que o Ministério da Saúde, e com relação a casos suspeitos de dengue, chikungunha, zika vírus, e até a febre amarela também, a gente teve um caso, a gente tem um caso suspeito de febre amarela, mas é um caso importado, que ainda não foi confirmado, mas está tratando aqui no município de Poços de Caldas, e com relação às outras, a ibovirose, entre dengue, chikungunha, zika vírus, a gente teve alguns casos notificados já no início do ano, mas nenhum confirmado ainda, e casos, mesmo esses casos suspeitos, ainda num número pequeno, que ainda está numa condição satisfatória. O trabalho foi duro para os 80 servidores, em locais de difícil acesso, com muito lixo. Por isso, é preciso a colaboração da população, armazenando corretamente sucatas e recicláveis. É importante quem faça esse trabalho de coleta de material para venda, quem trabalha com materiais recicláveis, é que faça o condicionamento adequado desse material. Então, ao recolher, colocar em bags fechadas, bem armazenadas, se possível, num local fechado, para impedir que esse material, ao contato com a água, possa acumular água, e aí sim virar um criador do mosquito. Então, o pessoal deve armazenar muito bem esse material, impedindo que acumule água nesses recipientes.